Doni, eu queria muito que você dissesse aqui para a garotada que está assistindo, que a Libertadores é um dos torneios mais cobiçados da história do futebol. Como é que é a emoção de fazer um bom uma final do Libertadores e ser ídolo de um clube da grandeza do Vasco da Dama? Olha, o Léo, eu vou falar uma coisa. Quando você conquista uma taça, já é emocionante, né? Igual você falou, o tamanho do Libertadores, a responsabilidade, e principalmente naquele ano de centenário do clube, que era o ano que o clube estava fazendo aniversário. Então a expectativa era muito grande. Então a cobrança duplicou, entendeu? Falou, meu irmão, nós temos que ganhar essa Libertadores. E para mim foi uma Libertadores muito especial, porque eu vim não substituindo, porque você não substitui ninguém, mas o Edmundo saiu e eu entrei no lugar do Edmundo. Então a cobrança em cima de mim foi muito grande. E tipo assim, ah, o Edmundo saiu e trouxe esse cara, esse cara não fez nada e tal, mas é por aí, né? Já conheço um pouco como é que seria a história negativa, né? Mas o ideal é que eu cheguei num elenco maravilhoso, um grupo muito sólido. E assim, foi muito legal porque a gente dialogou muito, a gente conversava muito, eu não tinha muito que saber o que queria e tal. E aí eu fui embora, né? No início foi um pouco conturbadozinho e tal, até a gente encaixar no sistema ou no esquema, né? Mas depois que a gente encaixou e o Luizão, a gente danou-se a fazer gol, o Luizão muito bem, eu também ali na frente. E aí o time foi crescendo, crescemos na hora certa na Libertadores e conseguimos passar por cima de times assim muito culpeiros, um time muito forte na Libertadores. E foi uma Libertadores muito difícil, muito suada, por isso merecendo, sem dúvida, esse troféu. E a gente comemora até hoje. E eu passo pra toda a galera, não tem preço. É uma emoção que não tem. Como você fala? É loucura, é loucura, é muito gostoso. É uma delícia, é uma delícia. E a galera que assistiu o programa com o Donizete, inscreva-se no canal Samba Que É Gol no YouTube, ativa o sininho, dá o like, compartilha pra geral, fala pra galera se inscrever aí, Donizete. Ô, galera, tá dando morra aqui? Se inscreva, meu irmão. Tá dormindo, meu filho. Acorda. E também segue o Instagram, arroba Samba Que É Gol, segue o meu Instagram, arroba Léo Russo Oficial e segue o Instagram do Donizete. Pantera Negra. Donizete Pantera, Donizete Pantera. Valeu. Nessa moral, hein.